Hyundai revela as primeiras imagens do novo Kona 2024, seu elétrico europeu. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O Hyundai Kona foi lançado em 2017 e recebeu uma reformulação de meio de ciclo de vida em 2020. A segunda geração do Kona chegará ao mercado europeu em 2023, em quatro versões, com variantes elétrica, combustão pura, híbrida e esportiva N-Line. A nova geração do Kona ficará maior, 15 centímetros mais longa, chegando a 4 metros e 36 centímetros de comprimento. A largura aumenta em 2,5 centímetros e a distância entre eixos cresceu 6 centímetros, resultando em mais espaço no interior e um porta-malas igualmente maior. Com um novo design, a versão 100% elétrica forma a base da qual derivam todas as outras variantes. O modelo ganha faixas de luz em LED com visual futurista, tanto na dianteira como também na traseira. No caso da versão Kona Electro, apresenta detalhes gráficos de pixel na grade e no para-choque traseiro, um design de roda de liga leve de 19 polegadas inspirado em pixels, janelas com aro preto, espelhos laterais e teto preto. Com características SUV, agora compartilham um para-choque robusto e chamativo, com proteção da parte inferior da carroceria, bem como revestimentos pretos das cavas das rodas. A versão esportivada N-Line, opcionalmente tem espelhos laterais pretos e teto preto, saias dianteiras e traseiras mais esportivas, spoiler na borda do teto, rodas exclusivas de liga leve de 19 polegadas, escapamento duplo e saias laterais prateadas. O interior do novo Kona é baseado no design do IONIQ 5, dotado de um velocímetro totalmente digital, e uma tela no centro do painel. Ambos os monitores de 12,3 polegadas são conectados sob um vidro comum. O controle do câmbio se move do console central atrás do volante multifuncional, permitindo um espaço extra para porta-objetos. Maiores informações técnicas acerca dos conjuntos mecânicos do novo Hyundai Kona serão revelados nos próximos meses.